Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal 10 minutos e nada mais. Eu sou o Edgar Menino e hoje sim eu vou aproveitar que o deus hélio está indo embora na sua carruagem solar. O pôr do sol já acontece e vou registrar esse momento para vocês aqui na praia do Farol, na ilha de Cotijuba. Eu espero que vocês gostem. Tem gente que gosta. Eu particularmente não vejo graça pôr do sol, mas tem muita gente que vê. Então, para essas pessoas vai o vídeo de hoje. Dado o recado, bora para o vídeo. Espera, espera, espera. Antes de eu descer para a areia, deixa eu mostrar aqui para vocês só um pouquinho da pousada onde eu estou hospedado. Está aqui na praia do Farol, em Cotijuba, na ilha de Cotijuba, município de Belém. Só mostrar aqui essa frente da pousada aqui, que eu achei bonitinha. É uma pousada bem simples, nada luxuosa. A suíte é cama, ar-condicionado, banheiro, TV. Pronto, acabou, não tem mais nada. Esses são os quartos, as suítes aqui, onde eu estou mostrando agora essa parte, onde ficam as suítes. Aqui, para café da manhã, essa área aqui. As pessoas podem sentar para tomar café da manhã, que também é um café da manhã simples. Bem gostoso, porém, não tem muita variedade, são poucas coisas. Esta aqui é a pousada Farol, na ilha do Farol, ou melhor, desculpa, na praia do Farol, na ilha de Cotijuba. Fala besteira, Edgar. Praia do Farol, ilha de Cotijuba, pousada do Farol. Pousada Farol, eu acho, é uma coisa assim. Pousada Farol ou pousada do Farol. Algo nesse sentido. Bem bonitinho, tem esse jardim aqui, essa área de convivência bem legal, com bastante mesas, cadeiras. Aqui, para passar uma manhã ou um fim de tarde, como é o caso agora, é bem legal. Olha aí, para ver melhor as suítes. Aí já é o restaurante também que faz parte da pousada, só que já do outro lado da rua, de frente para a praia mesmo. Dali do restaurante, a gente já desce para a praia. Aqui, vamos ver o que tem mais por aqui. Deixa eu sair, olha. Saindo, aqui a gente já pode ver ali, na areia da praia, os rapazes jogando futebol. A diversão deles aqui, dos moradores da ilha. São muitos ali se divertindo, motos aqui paradas e eles jogando uma bolinha. Esse fim de tarde. Agora são mais de 18 horas, acredito eu. 18 e alguma coisa. Deixa eu andar por aqui. Para tentar descer para a areia. Aqui à direita, outra pousada aqui, esse vermelho. Então, a pousada Matapi. Bora andar mais um pouquinho. Gente, ali na frente, aquela estrutura branca, essa ali, estrutura alta, branca, de metal, é o farol que dá nome à ilha. Ou melhor, que dá nome à praia. Estou confundindo ilha e praia. Que dá nome à praia do farol aqui na ilha de Cotijú. Aquele é o farol da praia. Estou me enrolando muito. Mas tudo bem. Deixa eu descer aqui. Ali tem mais alguns jogando, só que ali estão jogando vôlei. Naquela parte ali. Atrás, futebol. E nessa outra parte, vôlei. Mas deixa eu andar em direção à praia. Estou aqui com o pé na areia. Vamos ver. Mas eu estou vendo que está nublado ali. Já passou uma nuvem no sol. Não vai lá nem para pegar o pôr do sol legal. Uma nuvem enorme que está cobrindo. Deixa eu ver. Deixa eu chegar mais próximo. Saída aqui do meio do coqueirão. Olha lá. Tem uma nuvem atrapalhando o pôr do sol. Mas vamos dar em um minuto, dois minutos. Com certeza essa nuvem vai passar. E o pôr do sol vai ficar mais bonito. Quer dizer, assim eu espero que aconteça. Aquela nuvem ali seja bem passageira. Porque atrapalhou. Mostrar o pôr do sol para vocês aqui na ilha. E acabou que... Que frustrou a minha expectativa. Mas vamos esperar mais um minutinho aí. Quem sabe melhore. Essa nuvem saia da direção do sol. E pelo menos apareça algum solzinho aí. Refletindo no rio. Que é rio, tá gente. Para quem não sabe. O Cotijú é uma ilha fluvial. Isso aqui é um rio. Enorme. Parece um mar. Parece, mas é rio. Num rio amazônico. Deixa eu andar para cá. Essas palhoças por aqui. Tem um casal ali na frente. É final de tarde. Sem movimento nenhum na praia. Só aquele casal ali na palhoça. E os rapazes jogando ali mais adiante. E eu. Praia, tapei deserto. Deixa eu... Tirar por esse ângulo aqui. Olha. A nuvem está saindo. O sol já está começando a refletir na água. Está melhorando. Não falei? Eu acho que mais um minutinho. Vamos ver. Olha só como está bonito agora. Está com essa cor mais avermelhada já de bem fim do dia mesmo. Quando a carruagem solar do Deus Hélio já está se caminhando para o Olimpo. Já está se distanciando da terra. Olha só. É bem alaranjado já. Vou mostrar mais um pouquinho para cá. A vegetação da praia. Ali o farol. Para ali é onde os rapazes estão jogando. Olha aí as palhoças. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Para o pôr do sol. Afinal, era o pôr do sol que eu queria mostrar. Olha só. Olha como está agora. Está bem mais bonito. A cor está bem legal. Gente, era isso. E com esse pôr do sol aqui, eu termino mais um vídeo. Agradecendo a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações que isso me ajuda muito. Dá um like aí que o YouTube vai entender que vocês gostaram do vídeo. Então um beijo na boca de todos. E até o próximo vídeo aqui no canal. 10 minutos e nada mais. Tchau. 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 Tchau.